Boa tarde, acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta terça-feira. Mercados mundiais operam em baixa, influenciados pela tensão na Grécia, que corre novamente o risco de sair da zona do euro. O Ibovespa segue o mesmo cenário de desvalorização. No velho continente, as bolsas fecharam em queda devido à insegurança dos investidores com a crise econômica que se anuncia. A Espanha conseguiu nesta terça-feira emitir bônus a 13 a 6 meses por 3,05 bilhões de euros. A agenda econômica veio recheada no continente. Porém, com a crise, os dados ficaram em segundo plano em nível de importância. Foi divulgado o índice dos gerentes de compras do setor industrial da Alemanha, que recuou a 43,3 pontos em julho. Já o PMI de serviços alemão recuou a 49,7 pontos em julho. Na zona do euro, o índice gerente de compras composto ficou estável em julho, permanecendo em 46,4 pontos. No setor manufatureiro, o PMI dos países que compõem a zona do euro recuou para 44,1 pontos no mês de julho. Por fim, o índice gerente de compras do setor de serviços da zona do euro registrou leve alta em julho deste ano, ao passar dos 47,1 pontos para 47,6 pontos. Em Wall Street, as bolsas também operam com desvalorização, focadas no cenário europeu. Na agenda econômica, foi divulgado o índice de preços de imóveis residenciais, que subiu 0,8% em maio. Seguindo o cenário internacional, o Ibovespa opera com desvalorização, graças ao temor dos investidores. Há pouco, o índice desvalorizava 0,77%. Abrindo a agenda de indicadores brasileiros, está o índice de preços ao consumidor semanal, que subiu em cinco das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas na terceira prévia de julho. Já o Departamento Econômico do Banco Central divulgou hoje que o balanço de pagamentos apresentou superávit de 627 milhões de dólares em junho. Na renda fixa, os juros futuros operam em alta. Instantes atrás, o contrato de DI, com vencimento em janeiro de 2014, o mais negociado, apresentava taxa anual de 7,70%. No mesmo sentido, o dólar opera com perdas de 0,05%, vendido a R$ 2,042. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Música Música